O jogo de Portugal tem um bom futuro na Europa, é uma opressão que corresponde a uma fase nova da nossa história e tem sido bem sucedida. Agora atravessamos um período de crise, que não é só português, é europeu, mas toda a esperança é que a crise seja ultrapassada e que nós possamos tomar os caminhos de progresso, e de solidariedade, que são a marca d'água dos pais fundadores da União Europeia. Portugal tem problemas também próprios de adaptação, mas afinal, julgo que a nossa experiência foi bem sucedida, estamos de fato bem inseridos dentro da Europa, a Europa agora tem que situar-se no quadro mundial novo que resulta da globalização. Há oportunidades a fazer, oportunidades importantes, há outras reformas estruturais, como agora se diz, mas estou confiante em que o conseguimos ultrapassar e que o projeto europeu, que é sobretudo um projeto de paz e de progresso, um projeto com uma dimensão cultural e política importantíssima, acabará por ser bem sucedido. Eu juro que a Europa está de afastar uma crise que resulta das modificações acontecidas dentro da Europa e fora da Europa. Dentro da Europa há uma alteração demográfica importantíssima, o embecimento da população é nítido. Os problemas que surgem da imigração são problemas sérios que é preciso olhar para eles com firmeza democrática, mas procurando dar-lhes soluções só de acolhimento, de inserção, de abertura, como é própria, da nossa cultura multissecular. E do ponto de vista exterior, é todo o quadro que resulta de que o mundo mudou e toda aquela ansiedade dos anos 60, dos anos 70, pela situação do terceiro mundo, afinal teve uma resposta, não há dúvida nenhuma, que o terceiro mundo arrancou, o terceiro mundo está a desenvolver-se. Isto é bom para o conjunto da humanidade e por isso mesmo também há de ser bom para a Europa, adaptar-se a essas circunstâncias e corrigir alguns erros que foram cometidos, como no entusiasmo da globalização, quando parecia que tudo se resolvia facilmente. Não, não há soluções fáceis, as soluções são difíceis. Os europeus, para não desaparecerem do mapa, para não serem checados deste mundo do futuro, têm de reorganizar-se e as instituições europeias também têm de dar um passo em frente para poderem corresponder às aspirações, aos interesses dos velhos países europeus. Espero que daqui a pouco é difícil ter uma opinião clara sobre a matéria, porque a crise em que nós nos encontramos pode levar mais ou menos tempo a desenvolver-se. Em todos os casos, a minha esperança, e aí como coloco, é de que a crise seja possível ultrapassar-se, que se perceba entre os responsáveis europeus que o caminha para a frente e, por outro lado, que os povos europeus, os cidadãos, assumam também as suas responsabilidades e forcem as mudanças necessárias. Se nos afastamos todos do processo político, por exemplo, é evidente que nunca mais temos solução para os nossos problemas. A Europa, para ser forte, necessita de uma democracia forte, ou seja, portanto, de um envolvimento e da participação dos cidadãos. Portanto, quando se pensa na vitória da Europa, que nos interrogarmos a nós próprios o que é que nós podemos fazer também para ajudar a resolver este problema, em vez de apenas esperar que ele aconteça. A participação cívica é, neste domínio, quanto a mim, fundamental.